Na verdade, eu tava aqui, né, eu fiz o devocional e tô aqui, em silêncio, né. Observando ali aquela árvore ali fora, né, e observando a chuva, olhando assim, ficando em silêncio. E aí eu comecei a observar ela e reparar que, mesmo nós, tipo, seres humanos, achamos, tipo, a natureza tão frágil, assim, sei lá, eu posso pegar ela, cortar, rasgar as folhas, depenar a árvore, posso fazer o que eu quiser com ela. Mas aí eu fiquei reparando, tipo, tanto que a gente acha que é poderoso, sabe, quanto que o ser humano acha que tá por cima. E aí eu fiquei observando, assim, aí, tipo, eu fiquei observando, meu, essa árvore que eu acho que ela é tão frágil, ela, primeiro, que ela é maior do que eu, muito maior, três vezes maior que eu, ela é resistente à chuva, ao vento, ao sol, à noite, o dia, aos predadores. Ela é resistente aos olhares, à maldade, os pensamentos ruins que as pessoas têm sobre ela, ela é resistente a tudo isso, né? E fora que ela é perfeita, linda, ela dá flores, dá frutos, ela alimenta, alimenta insetos, aves, ela alimenta a terra, ela alimenta o ar, ela serve de abrigo, né? Ela, se eu tirar um pedaço ali do, do, de um ramo dela, vai crescer outro, né? E eu posso fazer outras coisas com ela também, posso utilizar a matéria dela para muitas, muitas coisas, ela é próspera, ela prospera, ela multiplica e ela é muito mais poderosa do que eu acho que eu sou, do que o ser humano é, sabe assim, observando. Agora ela está lá, sobre o vento, sobre a chuva, sobre o frio, e eu não posso estar lá sobre o vento, sobre a chuva e sobre o frio, né, e eu fiquei pensando, nossa, e eu acho ela tão frágil, sabe, mas não, ela é muito, muito mais forte do que eu, então eu fico pensando, eu fiquei refletindo nisso, nossa, o ser humano na verdade ali não é nada mesmo, nada. Vai tentar cortar um pedaço de mim aqui para ver se nasce outro dedo, né, vai eu ficar ali sobre os climas, sobre a ação do tempo para ver se eu aguento, sobre o so forte, ela aguenta. Eu estou refletindo sobre isso, sabe, sobre como a natureza, ela é resistente muito mais do que a gente, e a gente depende muito mais dela do que ela da gente, né, Se bem que a gente, na verdade, não depende do outro, né, mas na verdade, se essa árvore, ela até, além de tudo isso que ela é tão poderosa, ela serve para me fazer refletir, né, para me levar mais perto de Deus, né. E isso é muito interessante, porque ela também tem um DNA dela, e eu também tenho DNA, o DNA do criador, né, foi o mesmo que criou, e isso é muito doido. Eu estou aqui refletindo sobre essas coisas, né, o devocional de ontem falava que a gente louva observando a beleza da criação, a gente louva observando, a gente louva parando e percebendo a grandeza, né, o poder que o eterno tem. Então, isso é um louvor, né, tipo, você observar isso e você se empolgar e você, tipo, não ter resposta desse mistério, isso é um louvor a Deus, né, muito mais do que, não sei, cada um tem um tipo mais que a gente possa fazer essa imersão mesmo, eu pensei assim, que eu possa sempre estar fazendo essa imersão de perceber quão a grandeza do criador é, e eu perceber que, na verdade, eu não sou nada sem o criador, meu, não sou nada, não sou nada, né, eu dependo dele. Muito, muito, muito mais do que eu acho que a natureza tão frágil depende, sabe, não sei se você entendeu, mas eu não sei, é muito disso, né, muito disso. E quando a gente observa, né, esses detalhes profundos da natureza, a gente aprende, né, a gente aprende a ser como ela e daí a gente acaba sendo um só, né, com toda a criação, a gente acaba realmente aceitando que a gente é parte, né. E um depende do outro, que todos dependem do criador e que a gente tem que, mesmo, mesmo eu achando que ela é fraca, ela achando que eu sou fraca, a gente tem essa, tá ligado, né, tá ligado nesse fio dourado, nesse fio de ouro, que é a esperança, que é a fé em um criador, né, porque quando a gente tá fraco é quando ele, quando a gente percebe que a gente é fraco demais, é quando ele vem e fala assim, meu, você consegue também, sabe, você consegue resistir a essas ações, você consegue ser abrigo, você consegue ser sombra, você consegue ser forte igual essa árvore, sabe assim? É aí que a gente aprende, tipo, é isso que eu aprendi, sabe, é isso que eu aprendi hoje com esse devocional, aprendi com Deus, aprendi com a criação dele, porque a gente aprende com a criação, né, observando a criação dele, a gente aprende e a gente quer ser igual, né, e aí a gente parece que é mesmo, é a voz dele falando, meu, tudo que você observou que essa árvore é, você é também, você também pode, só que você tem escolha, você pode escolher ser forte, ser resistente, ser belo, dar frutos, florescer, crescer, se recompor, se prosperar, você pode escolher a árvore, a natureza não, a natureza não pode escolher, ela apenas segue o fluxo dela, ela segue, ela flui, ela flui, né, você pode ser resistente à chuva e pode ser resistente ao sol, eu digo assim, as circunstâncias, né, as situações adversas, a gente pode ser e pode escolher o outro lado, né, o lado positivo de tudo, o lado de entender as nossas fases, assim como essa árvore, né, eu vejo aqui que ela, um lado dela tem flores, o outro lado tem uns frutos verdinhos, o outro lado tem uns frutos escuros, né, então é isso, entender também as nossas fases, nossos ciclos, nossos processos, e com isso você vai crescendo, igual ela aqui, ó, quando eu cheguei aqui ela era um pouco menor, agora tá bem maior, pôs os lados pra cima, aí eu observo que ela serve de alimento, de abrigo, de fortaleza, e até principalmente pra mim, né, não sei se é principalmente, mas isso é gigantesco. E na verdade, eu fico imaginando, né, porque essa casa aqui, ela vai ser demolida, e esses dias até o dono daqui veio medir essa árvore, veio um fiscal pra olhar pra ela, né, nossa, eu tô até com conta de chorar. E aí, ele falou assim, é, eu tenho que, tenho que ter um documento pra tirar ela daqui, porque ela não vai poder ficar aqui. Aí, eu pensei, tipo, ela até pode ir, as pessoas podem até olhar pra ela e falar, ela não deveria estar aqui, ela não vai estar aqui no futuro, sabe? E aí, eu até fico pensando, meu, como vai ser difícil, né, não poder ver ela mais, mas, tipo, eu sei que nesse momento ela tá aqui, porque ela tem que estar, sabe? Ela tá onde ela tem que estar nesse momento. E ela me faz feliz, ela me completa, sabe, assim, porque eu, eu, eu sinto o criador nela, sabe, e eu aprendo muito com ela. E é nesses detalhes que eu quero crescer junto, sabe? E isso, simplesmente, ela vai ser muito parte da minha vida. e sempre vai ser, porque ela, realmente, ela tá onde ela deveria estar, mesmo que no futuro, ela, o futuro dela já tá traçado, tipo, ela vai ter que morrer, sabe? É difícil falar isso, porque realmente, eu sinto que ela é parte de mim, sabe? Isso é muito misterioso. e é assim que eu tô aprendendo com Deus nessa tarde de domingo. essa é a pingo de ouro. ó, um lado tem flores, outro lado tem frutos, amadurecendo, outro lado são frutos verdinhos, maduros, olha naquele cantinho, outro lado são frutos maduros, e assim eu concordo. não dá pra concluir uma coisa que fala com a gente sempre, né, porque ela sempre tá em constante crescimento, respeitando o tempo dela e o tempo em que ela está inserida no local que ela está inserida acho que a verdade é essa ela está onde ela deveria estar agora agindo da melhor forma possível Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto